E aí, filho de Deus, bora lá então levar o caminhão lá para o Matheus, que nós trocamos de caminhão. Agora o Matheusinho vai trabalhar com esse caminhão agora. Tem boca não, meu filho? Deixa eu ir ali mostrar pra vocês o cargueiro que o Bastião carregou pro Matheusinho essa semana. Ele tava fazendo entrega lá em Santa Catarina. E pra nós não deixar o barco parar, né? Esse caminhão ia ficar parado enquanto eu ia pra Fenatran. Então, resolvi carregar e falar, Matheusinho, vai fazer uma viagem com o Centopeia, o cheio de perna, o cheio de pata. Bora pro vídeo, meu filho? Bora! Pois bem, rapaziada, tô eu já aqui no caminhão, já que tem uma pinga aqui, ó. Me dá um gole, me dá um gole. O cão foi quem botou pra na bebê. Olha, por quê? Porque eu vou fazer um agradinho pro cabeleireiro, que ele não trabalha na segunda-feira, né? Geralmente o cabeleireiro não trabalha na segunda-feira. Eu vou levar pra ele pra ver se ele me corta o meu cabelo na segunda-feira, né? Que essa semana, dia 9, estarei lá no estande da Iveco, lá na Fenatran 2022, meu filho. Eu que já estive lá em 2019, foi uma grande festa, uma grande alegria pra mim. Foi a vez que eu andei de avião, a primeira vez. A primeira vez que filmaram com câmera profissional e eu tremia, Mike Varaverde. Agora vai se repetir tudo novamente. Porém, o ano é 2022. O lançamento do S-Way. Enfim, vou tentar trazer aqui todo dia algum conteúdo lá da Fenatran. Acho muito interessante você comentar abaixo o que você quer que eu traga lá, aqui no canal do YouTube também, pra que eu possa estar pegando o conteúdo lá, trazendo aqui pra vocês, pra quem não for. E quem for lá também, provavelmente, vou ver se eu consigo fazer alguns videozinhos pra aparecer aqui também. Valeu, Piazada? Então, deixa eu levar o cargueiro lá pro Matheus e vamos pegar o cargueiro dele, pra nós já dar uma vartinha. Olha a diferença desse aqui, do cork pit desse aqui, ó. Esse aqui não tem a cama gaúcha, né, ó. A caminha aqui atrás, normal, original, banquinho do passageiro ali. E o tetinho é baixinho, né, Piazada, ó. Acaba aqui, ó. No tacógrafo, ó. Tô mostrando pra vocês verem daqui a pouco como é que é o outro lá. O outro vocês vão assustar. Tem que dar umas manchinhas. A gente vai trocar esse aqui, ó. Até tem que mandar mensagem pro Tobias da Resfriar. Nós tá instalando um resfriar top aí, pra dormir, né. De dia até não faz tanta diferença, caminhão tem ar-condicionado, né. Esse caminhão não tem ar-condicionado ajuda muito o climatizador, tanto de dia quanto de noite. Agora, de noite é brabo, porque assim, o climatizador fica embaçado. Tamo chegando aqui já na casa do Naniquinho, do Matheus. Aí nós já trocam uma ideinha com ele. E dá o cargueiro carregado pra ele. Pega o vazio, que daí na segunda-feira eu vou levar o cargueiro dele lá pro Lapinha. Com todas as pecinhas, tudo certinho. Pra ele dar início, né. Fazer a frente nova. E aí, velho, modelo novo. Olha a naveta aí, menino. Já chegamos na naveta. Ei, coisa boa. Naveta do Matheus. Ó as pecinhas. Tá lá em cima já. Eita, bicho bruto. O carrinho do Matheus. Eita, carrinho bonito. Bonito da gota serena. Deixa eu deixar aqui, quer dizer. Hora de passar a chavinha pro Nanico, né, Nanico? Tá na mão. Ah, rapaz. Agora você tem caminhão de homem sério. Agora eu vou vir com 22 toneladas. Pronto. Só pra não regular. Só pra testar os pneus. Vai fartar nós aí. Tá aí a carguinha carregadinha. E tá lá o caminhão do Nanico. Olha que a cachaça aqui. Vamos passar lá, fazer um agrado pro cabeleireiro, né. Esse aí é um bigode? Ou é um projeto de bigode ou é um código de barra? É preguiça de tirar. Tá muito bonito. Parecendo um herói diferente. Um príncipe do Egito, da África do Sul. Lacrou. Um código de barra, Matheus? Esse conversa, Matheus. Aqui, rapaziada, ó, pra vocês verem, que nem eu falei. Não sei quem que não acompanhou os vídeos anteriores. Esse caminhão aqui, ó. Ele tem umas marquinhas aqui, ó. Na lataria. Tá bem fosco. Precisa dar um polimento. Precisava de uns detalhes na tampa aqui da frente e tal. Para-choque tem uns detalhezinhos, risquinho, ó. Pra vocês verem. O farol utiliza o mesmo do novo Iveco. O farol que muda, então, é só o para-choque. Essa grade frontal. E as duas bochechas, né? Essa é a que muda. E aí, os pisca, né? É a mais embaçada. Tem que pegar lá a semana. Os pisca, muda. E vamos ter que comprar também um suporte de farolzinho de milha, né? Mas é isso aí, rapaziada. No fim, vai ficar o cargueirão daquele modelo novo. Vai ficar top, né, Matheus? Ah, vai, né? Você descarregou a semana lá embaixo, né? Demorou pra ir lá por causa dessas paralisação, né? É. Perdi um dia, né? Perdeu um dia, né? Eu vim pra casa, desci ontem, sim. Aí, deu boa, rapaziada. E é isso aí. Daí tá aí o cargueiro, que é do Matheusinho. Vamos ver se nós faz esse trem lá no Lapinha. Esse tem tudo roda de alumínio. Vocês viram que tá sujinho, mas é roda de alumínio. Também é um sujo. Normal, né? De que trabalha, né? Esse é as lanternas. Lameirão da Ivo, top demais das lanternas. Lameirão lá atrás. Pelegrini, top. Esse aqui é o cargueiro que tá no nome da esposa, meu filho. Olha lá, os pneus, um pneuzinho tudo roda de alumínio. Alumínio, carroceria de madeira. Olha ali as bochechinhas. Nosso amigo Gil, lá da Palmeira, implemento, mandou pra nós. Aí, piazada. Cheguei aqui. O homem já me bota dobrar lona. Ai, a onda, um piado desse. Bora então, meu filho, dobrar antes que venha a carro. Olha a diferença aí, rapaziada. O cargueiro, o teto alto, ó. Esse é um mundão lá pra cima. Até falei com o Tobias lá da Resfriar pra ver se ele tem essa tampa aqui que nós tá sem ali, ó. Olha lá, altura, olha o tanto de suporte que tem esse cargueiro. Olha a diferença da cama. Vocês lembram aquele ali que eu acabei de mostrar que ele tinha um banco aqui e uma caminha aqui atrás? Essa aqui é a cama gaúcha, ó. Olha lá. E daí aqui é o banco do chofé, ó. Esse banquinho aqui já tá começando a dar um rasguinho, tá na ordem. Corvinho é embaçado, né? Se fosse couro, acho que dura mais, né, Matheus? Cura pra durar, né? É isso aí. Fica direto aí, né? Tem que cuidar pra não bater a cabeça no teco lá. Agora quando eu ergo. É, agora vai ser meio perigoso pra você ser. Cordo de manhã, eu esqueço. É, porque lá acaba aqui o teto, ó. Ó, lembra que eu filmei lá? Acaba aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Esse aqui dá pro Bastião ficar de pé aqui. Olha lá, ó. E ainda sobra espaço, ó. Eita trem bom, hein? Esse aqui é trem bruto mesmo, hein? É alto com força, meu filho. Esse teto alto é chique, né? Vai ficar agora com a frente do novo, Matheus. Vai ficar um... Vai ficar um 2020. Vai ficar um 2020. 2018, 2020. É. Vamos ver como é que tá, ó. Vamos ver as baterias. 25 de bateria, 29. Olha lá, vamos ver se é... 5.9? 24.9. Eu cheguei na geladeira, ele tava ligado até de manhã, ó. Olha lá, tá com pouco ar, né? Tá baixando o ar, né? Eu não consegui descobrir onde é que é. Ah, é? É lá pra trás, ó. Dá um barulhinho, lá que desliga ele, ele baixa. É, só que ele é rapidinho pra fazer ar, esse caminhão. É uma banheirinha, boa coisinha. Olha lá, cuzão, que tá com a porta aberta. O dele mostra a lâmpada queimada aqui, ó. Que é LED, né, Matheus? É. Então é LED, LED ele não reconhece. Perdeu o botãozinho ali? Cara, ele tá aí por dentro, em algum lugar. Caiu aí por dentro do caminhão? Ele... Depois que eu desmontei o painel aquela vez pra arrumar lá, o ar, ele... Solto? Solto, tem umas trepidação ali. Caiu. Ele tá por aí, em algum lugar, tem que procurar aí. Olha lá, olha lá como ela é ligeira pra fazer ar, ó. Tá ligeirinho, ligeirinho. É ligeirinho pra fazer ar. Olha lá. Vai subindo os paletinhos aí. Vamos ver as médias do Matheus aqui. Ah, esse aqui é diferente, o botão. Tá ruim pra funcionar? Tá funcionando? Ah, que enquanto tá coisa de ar ali, ele não troca. Isso é, né? Enquanto não tá cheio o ar? Não, não, não troca ali enquanto tá cheio o ar. Você tá brincando? Enquanto tá vazio o ar. O meu, será que é assim também? Eu nunca reparei. Aí, agora vai. Olha lá, cara. Eu não sabia disso aí. Não sei se o meu é assim. Será que o meu é assim? Ah, deve ser, né? Não é o meu que tava com algum problema, mas sempre foi assim. Olha lá, ele acusando lâmpada traseira lá. Mas ele dá que não tem lâmpada. Tá dando que não tem lá de lâmpada lá atrás. Despertador. Quantos mil quilômetros ele tá? 310. 310 mil? 310 mil, olha ali. 310 mil? 180 mil já. É, mas ele é mais, né, Matheus? Um pouquinho mais, né? É, é que ele ficou um tempo sem tagoga, que o Rafa falou, né? É. Quebrou o tagoga. É isso aí, rapaziada, o ar da dele. É a mesma coisa que o meu. A hora que ele liga o ar. Ele diminui aqui também? Vai. Ele diminuiu, ó. Também que ele fica em 1.7. Tá ao contrário. Ah, rapaziada, aqui, ó. O que tá acontecendo, ó. Ele gasta, aqui tá marcando litros por hora. Parado, ele gasta litros por hora, ó. 2. 2 litros. Se eu aperto o ar-condicionado, ó. 2.3, 2.2 litros por hora. Se eu desligo, ele vai gastar 1.9. 2 litros por hora. Gasta pouco, né? Caminhão ligado por hora, 2 litros, né? Pouquinho, né? Pouquinho. Uma hora ligado. Aí, quando você começa a andar com o caminhão, ele muda isso aqui. Não é mais litros por hora. Aí, é litros por KM, né? KM por litro. É, né? É, KM por litro, né? É instantâneo ali. Aí, ele muda aqui a medição. Quase tava saindo e esquecendo de deixar as cintas com o Nanico, né, Nanico? É, vai sair cinta. Sai cinta aqui, ó. Sai carga de bobina. A gente não pode carregar se não tiver cinta de 10 toneladas. Sai cinta aqui é de 10 toneladas. Saiu carga de bobina, tem que ter a sai cinta aí, né, Nanico? Falou três vezes errado. Agora eu falei certo, não falei? Falou. E daí, agora, vamos tirar desse caminhão aqui e levar pra aquilo lá. Deixa eu ver se eu consigo levar aqui. Aqui, Nanico. Não dá mais um aqui. Aí, ó. Daí, vamos levar lá, porque daí já que ele vai viajar com aquele ali, se sair carguinha, já era. Tem essas duas lonas, dois fechos de corda. Cinta passada embaixo. Tem cinta passada embaixo. Dentro da caixa tem cinta. Tem caixa de comida, tem cafezinho pra você fazer também. Tem a geladeirinha lá dentro pra você. E é isso aí. Agora, vamos lá colocar esse cargueiro lá em casa. Lá, os vizinhos vão ficar falando. Cara, mas esse cara tava com um caminhão. Tá traficando Iveco. Vai falar, tá traficando Iveco. Esse dia tava com um de duas rodas, agora tá com um de quatro, agora tá com um de duas com carroceria de madeira. Porque eu sou rica! Alô? A cenoura é muito diferente. É isso aí, deixa eu ir lá. Alô, Nônico, Deus abençoa, boa viajada, vai com Deus. Deu, Nônico. Se falamos, se cuide. Cuide do meu centopeia. E é isso aí. Qual que é o nome do teu caminhão? Não tem nome do teu caminhão? Vamos botar um nome, né? Vamos botar código de barra. Homenagem ao bigodinho dele. Falou, Nônico? Vamos lá. Olha ali, menino. Já entreguei a cachaçinha pro Brabinho ali, ó. Tá ali cortando o cabelo dos jovens. Vamos ver se ele aparece aqui. Piazinho é ninja pra cortar cabelo, hein? Mesmo piazinho bom. Gente boa. Eu cortava o cabelo do Ricardinho. Cortava ou não corta, né? Cabelo do Ricardinho. Aí um dia vim aqui cortar e ele... Gostei do corda. Ai, tem que cuidar pra sair aqui. Falou, Zika! Mano gosta de pinga, né, bicho? Dá a cachaça pros bichos e fica facer da vida. É isso aí, piazado. Ó o cargueirinho. Esse aqui é chipadinho, piazado. Esse aqui não tem pra cabeça, não. Esse aqui ele bota pra atorar mesmo. Esse aqui ele sobe e encerra de 45, 50 por hora. A pegada é diferente, né? Tem que abrir mais pra sair desses galhos de árvore. Por aí, filho de Deus. Ei, caminhão automático é bom, ó. E esse o banquinho é mais baixo, ó. Banquinho rebaixado, né? Fica vendo assim, ó. Fácil de pegar parafuso e prego. Você tá louco? Coisa boa, menino. Eu tava olhando aqui, ó. Acho que tá na hora de levar esse caminhão. Ele não tá puxando nada, sabe? Olha, ele não tá puxando nada pra lado nenhum. Tá certinho. Eu tava vendo no espelho, dá uma impressão. Oi? Dá uma impressão. Ah, não. Tá certo. Acho que era porque eu tava numa rua. Parecia que a carroceria tava meio assim, mas não tá, não. Tava olhando agora no espelho. Acho que era porque eu tava meio numa curva fazendo. Eu ia falar pro Matheus passar pra conferir o alinhamento. Pelo que eu vi, deixa eu encostar mais perto do meio fio aqui. Eu já vou ver aqui no espelho, retrovisor. Ah, não. Tá indo retinho. Você vê a carroceria seguindo o meio fio certinho. Não tá certo. É isso aí, fiado. Agora só. Segunda-feira levar lá pro Lapinha o cargueiro pra fazer a frente. Mas é bonzinho, dirige esse caminhãozinho, tetual. Então tá lá o cargueiro já na porta de casa aqui, rapaziada. Acoradinho. Segunda-feira vamos lá levar os produtos, as frentes, as peças, né? Lá pro Lapinha, pra ele tá qualificando. Eu vou deixar o cargueiro lá semana lá no Lapinha. Aí tem essa lateral pra pintar, tem um caminhão pra pulir. Então manda aí detalhezinho pra fazer. Mas tem que levar lá na oficina também. Eu tenho que ir lá na Iveco Florença. Comprar uma peça daqui, ó. Essas molas aqui, ó. Tá fraca. Desse lado aqui tá fraca. Vou comprar uma mola daqui. Vou fazer uns trenzinhos, né, fiado? Tem que deixar o cargueiro fino, arrumadinho, né? Aí que acontece. Vou trocar essa frente aí e eu vou anunciar, né? Porque não adianta eu ficar com essas bochechinhas. Eu vou anunciar. Se souber alguém que precisa de comprar, vou ter esse para-choque pra venda. Tem um quebradinho, mas esse aqui o povo arruma. Vai ter a grade da frente e as duas bochechinhas. Que vai ser tudo trocado essas peças, né? E é isso aí. Pra mim não vai servir mais. E vamos botar pra vender esse aqui usadinho. E já era. Fechou o piazado? Então tá aí o cargueiro Dona Nico. Esse nós deixo polidinho, arrumadinho. Tem também as chineleiras, né? A gente vai vir lá da Trucão, ó. Vai vir a chineleira da Trucão aqui pra gente tá qualificando aqui, ó. Bastiãozinho por falar em Trucão. Por falar em Trucão, chega até a fechar os olhos, ó. Ó, ó. Pra lembrar de tanta promoção boa, rapaziada. Promoção da Trucão de inauguração da instalação. Tá dando instalação de suspensão a ar grátis. A instalação é grátis. Você comprando a suspensão rente na Trucão lá de Maringá. Você pode parcelar comprando lá com eles. E você ganha a instalação. A suspensão a ar mais barata do Brasil, rapaziada. Confere os preços aqui, menino. Além de você ter a comodidade de tá comprando num preço bom, preço acessível, um dos melhores preços do Brasil. Você tá instalando, ganhando a instalação em seu cargueiro, menino. Não fique de fora. Tá passando em Maringá. Quer qualificar o cargueiro? Cola lá na Trucão, instala, qualifica ele, instala tudo o que você precisa. Desde abajur, corujinha, suspensão a ar, buzina. Tudo o que você precisa em um lugar só. Trucão de Maringá. Fechou a belazada? Então, já tá sabendo, né? Precisou de instalar, comprar peça mais barata do Brasil? É na Trucão, meu filho. Link tá na descrição. E é isso aí. Cola lá com os meninos é bravo. Agora eu vou finalizar o videozão. É isso aí. Valeu? Tudo de bom?